Oi, aqui minha gente, minha gente, quinta-feira santa, né? Que legal, gente. Ontem à noite eu estava, né? Primeiro eu dei faxina no meu quarto, na salinha aqui ao lado, né? Antes sala aqui do meu quarto, tá? Eu dei faxina na varanda da Restor Cozinha, mas como eu vou trabalhar na cozinha, tá limpo, mas quero dar aquela garibada, né, gente? Mas então, estive assistindo, gente, me emocionei ontem à noite demais por parte, me chatearam, sabe? É uma pessoa que morou comigo aqui, dependeu, sabe, do meu teto, de tudo, durante quase oito anos, na vida, é inacreditável, é inacreditável quando a pessoa tá bem, de bem com a vida, né? E de repente ali, celular, ele é bom, mas também tem horas que ele acaba com a gente, né? por causa de uma mensagem, sabe? Aí já estraga toda noite, foi horrível, horrível, graças a Deus. Eu estava, tinha terminado de fazer faxina, tinha tomado um banho, estava batendo um papo com uma amiga minha pelo zap e ela segurou pra mim, sabe? Ela me ouviu e tal, depois do ocorrido. Mas é assim, gente, é assim, quanto mais a gente pensa, né? Tá em paz, vai passar uma semana santa, né? Em paz, né? Feliz, aí vem o... e lasca, tora, né? Então, minha gente, vocês pensam que laidinha aqui vive sempre alegre, vive sempre feliz, sempre radiando felicidade, não, gente. Claro, todo ser humano tem, né? Seus momentos. E ontem foi um deles. Eu estava muito feliz, alegre, né? Pelo fato, né? De... é contagiante, sabe? A semana santa é uma data comemorativa pra mim muito importante, significante, né? É que conta ali na Bíblia, né? Provado, confirmado na Bíblia a crucificação de Jesus Cristo, né? E conta que no terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus em carne e osso, né? E as pessoas no momento estavam lá e todas viram. Então, todos esses milagres aconteceram e é real. Eu acredito porque tá ali escrito aquela Bíblia, ele ficou na minha cama. E, enfim, eu me sinto super feliz nessa época. Assim como no Natal, que é o nascimento de Jesus, né? Também me sinto muito feliz, muito feliz mesmo. E também gosto daquela ali no meiozinho, que é a festa junina, a festa de São João. Mas, enfim, gente. Então, sabe quando você tá super... de bem com a vida, super feliz e tal? Ontem eu ia até gravar pra vocês depois do... da limpeza aqui em casa. Eu ia gravar, mas perdi, perdi, sabe? Hoje ainda tô meio baleada ainda. Mas coisas da vida, né? Quando você pensa, assim, que teve alguém dentro do seu lar, dentro do seio da sua família. Achava que a pessoa fazia parte da família. E hoje em dia desculacha, sabe? É inacreditável, é inacreditável. Mas eu sigo confiante. Sim, na hora eu fiquei pé da vida. Muito mesmo. Com a mensagem. E, enfim, sou de carne e osso, né? Não vou deixar de ser nunca. Não vai ser porque amanhã eu vou comer peixe, porque é tradicional, né? É tradição comer peixe. Na quinta-feira da Semana Santa, na sexta-feira da Paixão. Sábado de Aleluia, né? Sábado de Aleluia já pode comer carne, né? Que é dia de malhar o julho, né? E domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo. Mas, na verdade, eu sigo uma tradição, gente, desde criança. Meus pais nos ensinaram assim. E eu sigo, eu acho, me sinto bem, sabe? Mas, enfim, gente, foi de me lascar. Foi de me torar e depois eu fui desistir. Não tinha nada a ver nem passar, sabe, aquele momento assim? E é uma decepção tão grande quando você recebe alguém na sua casa como se fosse parte da sua família, uma filha sua e, de repente, faz tudo isso. Sinceramente, no momento a gente fala até besteira, pensa besteira e tal. Mas depois reflete e Deus vai dando a oportunidade de você ter piedade de um ser humano assim, né? Então é isso aí mesmo. A gente não pode entrar em detalhes porque, de repente, sabe, acontece até da pessoa querer mover uma ação. porque eu estou falando a respeito aqui no meu canal, né? Eu não tenho nada a ver, mas confio demais, demais na justiça de Deus. Sempre existe aquele bumerangue na nossa vida, né? Tanto para o bem, quem pratica o bem, quanto para quem pratica o mal, né? Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Minha mãe sempre dizia e minha mãe tinha, eu usava detalhes muito ditados, né? Muito fortes e reais. Aqui se faz, aqui se paga, né? Isso aí, minha gente, é ou não é? É. Então, se embora para a frente da trave, a gente vai parar de reflexão, que vocês não estão entendendo, é bosta nenhuma, minha gente. Então, o negócio é o seguinte, na verdade, como eu disse, né? Eu sigo a tradição, porque os católicos, as pessoas mais praticantes, né? Seguem essa tradição de que não pode comer carnes boas, coisa e pouco, tal, tal. Nessa Semana Santa, né? Que é como se estivesse comendo a carne de Jesus, alguma coisa assim, que eu entendo, então, a parte do peixe, né? Aí vem a canjica, vem aquelas comidas típicas, né? Que se usa nessa época de Páscoa, né? Na verdade, eu vou falar a verdade, não gosto, sabe, de hipocrisia, não gosto. Eu faço pela tradição que meus pais nos ensinaram desde criança. Porque eu acho assim, não vai ser o fato se eu comer uma carne de boa, eu comer uma carne de porco, ou comer qualquer outro tipo de carne, que vai me fazer menos pecadora, né? Mais pecadora, ou menos pecadora, se eu comer a carne do peixe, né? Então, cada um tem a sua ideologia, cada um tem o seu modo de ter fé, né? E eu penso assim, vou pela tradição, por quê? Mesmo porque se eu ver alguém comendo um peixe, uma peixada, uma moqueca de peixe, eu vou ficar salivando. Então, eu já comprei minha tainha desse tamanho, desse tamanhozinho assim, fresquinho, que tem o peixeiro aqui, que ele fica aqui na minha esquina, dia de quarta, quinta e sexta, se eu não me engano. E, semana santa, né? Com certeza, tá arrebentando a boca do balão. Hoje, ontem, eu acordei bem cedinho, comprei, já vem limpa na hora e tal, as camas limpas, já chega em casa, a gente lava. Aí, hoje, já tá bem mais temperadinho, pronto pra ir pra grelha. Eu quero fazer assado no meu fogãozinho a lenha ali, pra ver se vai dar certo. Não fogãozinho a lenha, gente, na churrasqueira, não. Porque ela tem um fundo muito longo, assim, e aqui nós compramos sacos de carvão, assim, de papel pequeno, caríssimo, né? Então, se eu for usar a churrasqueira agora, pra grelhar um peixe, eu vou ter que comprar uns cinco sacos de carvão, assim, pra chegar numa altura que dê pra chegar na grelha, entenderam? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou adaptar com tijolinhos, não amanhã, nem hoje, nem amanhã também, porque amanhã também eu vou fazer uma comidinha ali, mas eu tenho que adaptar com tijolos e botar uma tampa, assim, sabe, cimento? Pra ficar, tipo assim, o carvão numa altura que dê, pra chegar na grelha legal e não ter que gastar muito carvão, né, gente? Porque aqui nós já não compramos saco de, assim, grandão, não. Mas saco de mercado, né, embalado. Enfim, gente, então, vou tentar a sorte hoje pra grelhar esse peixe, mas também eu tô pensando em fazer uma moqueca de peixe. Tem muitos anos que eu não como e eu gosto demais. Mas, além disso, só isso aí, gente, vou fazer também uma canjica branca, né? Canjica branca que leva o coco, claro, né? Leva o leite de coco, leva o leite condensado, açúcar e o grão, né? Tá desmolho desde ontem. Espero que fique molinha, bem molinha no ponto, porque eu não gosto do milho duro, não. Mas é isso aí, minha gente. Então, o que aconteceu ontem, né, depois desse imprevisto, foi de... Taurá, Taurá, minha... Mas foi do lado dele. Você fala, não, foi assim, ó. Chegou assim, o coração fez assim, arrancou, sabe? Mas Deus é maior. Graças a Deus, eu estava em contato com a minha amiga, até a Célia Maria, aqui de Santa Cruz da Serra, e ela me acalmou bastante. É caso de que eu não posso dizer nem que é caso de família. Bom, meu neto é minha família, sempre será meu neto, mas da parte materna, e foi essa pessoa que realmente veio me atacar. E, enfim, foi pó que eu... Foi demais, foi de lascar o cano. Mas, gente, então, eu tinha anos que a gente não se falava e eu não pretendo falar, porque ela simplesmente saiu da minha casa e separou e foi viver outra vida e proibiu a gente de ver meu neto e eu tive que botar na justiça. E tudo que eu fiz no passado pela pessoa, ela disse que eu não fiz nada, que é isso aí, que eu não tenho direito nem ser avó, né? É engraçado, né? Nós morar aqui, eu era a melhor avó do mundo, eu e a mãe dela, claro, né? Mas depois que você separa e arranja outros e outros e outros e outros, aí tu passa a ser uma bosta na vida da pessoa. Aí você já perdeu oito anos de vida, né? Ali sacrificando, dando tudo, né? Mas é assim mesmo, né, gente? Bola pra frente, catar vem, gente. Cortando esse assunto. Então, minha gente, após esse momento eu assisti e chorei de emoção, eu já estava emotiva, mas tudo que se relaciona à morte de Jesus me emociona, me deixa muito emotiva, gente. E não foi pra menos. Assisti logo o canal da Dona Zezé, gente. Que maravilha, gente. Eu peço a vocês, desculpem, quem não conhece, conhece, né? Viva lá conhecer o canal da Dona Zezé. Ela é lá de Rainha Isabel. Eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas muitas pessoas conhecem ela. E, gente, que ação maravilhosa é aquela que ela e os inscritos, né? Ela não disse as pessoas, disse algum nome de quem começou fazendo essa doação pra ela doar peixes, né? E nesse vídeo de ontem, ela simplesmente, eles doaram o dinheiro pra ela passar pras pessoas mais carentes 50 quilos de peixe. Eu tinha falado ontem num vídeo sobre essa doação dela, que também ela doa sopa e tal. Mas foi emocionante assistir, sabe? Aquelas pessoas que... Eu chorei, gente. Sério, eu sou muito emotiva, muito chorona. Muito chorona. Ainda mais quando se trata, assim, da necessidade humana, sabe? Aí eu choro mesmo e... Não sinto vergonha de falar pra vocês. Logo nos primeiros momentos que eu não havia ela falando, então, né, filha, eu vou... Vamos aqui pro Beco mesmo, que é melhor de vigir. Quando olha, assim, aquele monte de pessoas, sabe? Gente, ali mesmo eu já comecei a chorar entre adultos e crianças. Todo mundo organizado bonitinho, todo mundo batendo papo, sabe? E ela se preocupou em comprar o coco. Aquelas, assim, ainda sobrou, né? Pra comprar uns 50 quilos de peixe. Sobrou ainda. Pra comprar o coco descascadinho. As sacolas, sabe, gente? E deu a sinhazinha pra saber quantas pessoas tinham. E se preocupou das pessoas que não puderam ir buscar, né? A doação, mas tava ali guardada. E aquelas pessoas agradecendo. Gente, vão lá ver. Eu quero compartilhar com vocês a emoção que eu tive de assistir. Não é puxação de saco. Eu acho uma coisa, assim, maravilhosa essa ação social que ela faz, sabe? Sem ficar, ó, pix, é 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 pix, nada disso. Simplesmente ela começou, um doador começou a fazer isso. E agora outras pessoas, né, se uniram e puderam fazer essa coisa linda, sabe? Se vocês assistirem, vocês vão chorar de emoção, gente. Uma coisa fantástica. Fantástica. muito bem organizada, muito bonita. As pessoas agradecendo, sabe? Uma coisa que a linha Isabel ainda não tinha visto. Vi, sim, o Diego e a Francieli. Inclusive, tô ali na tela. Na minha TV. Que também, ele tá... Vai continuar a tradição do pai dele também, fazer isso, né? Criava os peixes. Chegava na Semana Santa, ele doava os peixes, né, gente? Então, é uma coisa maravilhosa, sabe? E você percebe que... Que não é assim, ó. O canal lá do Danza Zê, ela não fica aquele... Se exaltando. Eu que dei. Ela já abre, gente, falando assim. Gente, eu quero explicar pra vocês que aqui não é nada de política, tá? Aqui não tem política. Eu sempre faço ação, mas sem política. Eu faço, não. Meus inscritos fazem. Eu só faço o que eles mandam. Então, o que é? Comprar o peixe e doar pra vocês, tá? Então, vocês agradecem aos meus... A Deus. Porque pouco com Deus... Eu amo esse ditado. Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. É isso que muita gente tem que entender. Principalmente aqui na plataforma, né? Querem muito. Tem pessoas que usam o nome de Deus e vão... Lasca. Que eu sou isso, que eu sou aquilo. No final, prova que é totalmente afastado de Jesus, sabe? Mas, enfim, anta a palavra... Envianta a bolsa da palavra de Deus. Manuseia. Manipula ali pra poder conseguir o que quer, né? Que é a fama. Aquela ganância de ficar famoso. Ganhar mundo. Hum! As bofumas de dinheiro, né? Mas aí esquece que... Usar a palavra de Deus e vão pra fazer isso. Já no passado, né? Num dia de sábado, se eu não me engano... Que tinham mercadores vendendo coisas... Em frente à igreja de Jesus, né? Ele foi lá e se irou. Mas se irou com amor, né? E virou a banca de todo mundo, sabe? Então, gente... Comercializando a palavra de Deus. Tem pessoa aí que tá pegando, bombando. Bombando. E, inclusive, a Liz tá bombando, né? Dizendo, usando o nome de Deus e vão. A pessoa tá afastada de Jesus mesmo. Tá dizendo que é isso, aquilo. E, simplesmente, tá esculachando as pessoas que dão opinião. Eu penso assim, gente. O meu canal, agora, não é de opinião. Não é? Eu dou a opinião. Eu comento o vídeo que eu assisti ali, ó. Tem ali, ó. O Diego Frosselli. Aí tem... Descendo, já tem aqui. O canal da... Da dona... Da dona Zezé. Vai descendo. É o meu querido Daniel Sertanet. Gente, eu assisto. E vou comentar pra vocês. Dizer o que que eu vi. Entende? Igual eu fiz lá do... Da... A história ali. Que eu contei. Que eu vi. E passei pra vocês sobre a Lucinha. Rocha. Quase morrendo. Quando vi as mangas, parou. Parou. Ficou boa. As mangas poderosas. Olha o zonho. Manga poderosa. Ficou boa na hora. Então, gente. É isso que eu estou fazendo pra vocês. Pra divertir. Pra passar, assim, um entretenimento legal pra vocês. Mas eu não uso palavras de Deus. Eu não peço pix. Eu não medo cacete de ninguém. Sabe? Se é uma crítica... É uma... É destrutiva. Não. Não é destrutiva. Se eu ver, assim, que a pessoa... Pô, pegou pesado. Tá pegando pesado. Igual... Certas pessoas, gente. Aí eu vou lá e falo. Poxa. Tá pegando pesado, né? Mas a maioria dos canais que eu assisto... Eu assisto e acho show de bola. E vem aqui e só comenta e digo o que eu acho, gente. Eu acho que tem que ser assim. Não ser ganancioso. E principalmente... Respeitar e ter temor a Deus. Porque Deus não é cego, né, gente? Se Ele nos criou, imagina. Imagina. Que Ele sabe quantos fios de cabelo tem nessa cabecinha aqui. De pouco, gente. Então é isso aí, minha gente. Eu peço a Deus que nós possamos ter, né? Uma quinta-feira santa cheia de paz. Graças a Deus eu já estou bem, né? Tentaram tirar minha paz ontem. Tiraram. Mas temporariamente. E é isso aí, minha gente. Que nós tenhamos uma sexta-feira da paixão coberta de bênçãos. Sábado de aleluia, vitorioso. E um domínio de Páscoa. Refletindo. Refletindo tudo o que foi feito com Jesus. E Ele nos perdoa, né, gente? Então, isso aí é o significado da Páscoa. Páscoa não é ovo de Páscoa. Páscoa não é caixa de bombom. Não é nada relacionado a chocolate, gente. A Páscoa tem um significado maior do céu e da terra. Que foi a morte e a ressurreição. E Jesus voltou lá pra cima, assim, carne e osso. Carne e osso. Mas também em espírito. Tudo por nossa culpa. Tudo pra nos salvar, gente. Então, que a peixada de vocês seja muito boa. Eu espero que todas as pessoas necessitarem. Hoje, esse final, né, de semana, possa ter uma comida assim. Uma alimentação bem, bem abençoada. Vou dizer pra vocês a verdade. Não vou abusar. Não vou fazer extravagância aqui em casa hoje. Porque só quem gosta de peixe sou eu. A Cláudia. A Agostinha. Mas a Agostinha faz lá na casa do meu irmão. Eu faço pra mim, pra Cláudia. Ou o Glauco já gosta. Não sei, Edilane e tal. Então, eu vou fazer uma coisa, gente. Sem extravagância. Uma coisa que dê pra almoçar, sabe? E nem sobrar, porque eu não gosto de peixe pra outro dia. Então, é isso aí. E a gente tem que pedir mais. É que Deus abençoe todas as pessoas necessitadas desse mundo. Porque como eu me emotivei. Eu me emocionei assistindo ao vídeo da Dona Zezé. Imagina, gente. Imagina. Como foi naquela época. Em que Jesus foi crucificado, né? Tanta gente ali. Dizendo pra ele. Morra, né? Descoteando, jogando pedra. Aquela coroa de espinho. E ele simplesmente pedindo a Deus pra perdoar todas as pessoas. Que eles não sabiam o que estavam dizendo, né, gente? Então é isso aí. Nós tenhamos uma Segurança Santa. Completa de paz. E um beijão dentro do coração de vocês. Eu aguardo vocês. Porque, com todo respeito, não tem nada a ver. Abrir uma live, eu acredito, não. E eu vou procurar conversar com vocês a respeito disso que eu tô falando agora sobre a Páscoa, né? Não vai ter outro motivo pra gente abrir a live, a não ser a gente comentar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. A gente tão deseja pra vocês, não muito só de Páscoa, nem muita caixa de bombom que faz mal. Mas uma Páscoa totalmente abençoada por Deus e cheia de paz, tá? Um beijo no coração de vocês. Fui. Obrigado. É verdade, não é? É. Tchau, fui. Tchau, tchau. Até a live mais tarde, gente. Tirei de beijar. Dê no coração de vocês. Obrigado.